Hoje eu sou livre para adorar Sou livre para exaltar seu santo nome Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do Homem Me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou O Filho do Homem Me libertou verdadeiramente Eu sou livre Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu sou livre Senhor Estou livre Estou livre Eu sou livre Estou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do seu perdão A dor que passou meu rei E meu senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do Homem me libertou Verdadeiramente, verdadeiramente Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu estou O Filho do Homem me libertou Verdadeiramente, eu sou livre Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu estou Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Levantar a minha voz e exaltar Eu sou livre Eu sou livre Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz e exaltar Eu sou livre Levantar a minha voz e exaltar